Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Amores, vim trazer novidades com mais oportunidades para vocês que estavam procurando os teixantes com qualidade e com baratex. Eu falo aqui da menina chefe, eles trabalham com essas lindas teixantes com baratex de apenas R$13,99, só R$14,00, gente, olha que barato. Você compra, revende e lucra muito comprando teixantes, 100% algodão, fio 30.1, penteado, gola ribana, tem um acabamento ombro a ombro, super qualidade, viu gente? E apenas R$14,00, tá muito baratex. Elas têm do tamanho P até o tamanho GG, são tamanhos maravilhosos, tamanhos amplos, mercadoria super de qualidade, envia para todo o Brasil, correio, excursão. A partir de 10 peças, você pode escolher cores, estampas e tamanhos. Então, não perde tempo, vem para a menina chefe estocar a loja de vocês. Aqui está o Instagram da loja, use menina chefe. Vão lá, gente, acompanhar, seguir muito, eles sempre estão postando novidades por lá. A SAP da loja é 819-9577-7486. Estão localizados também aqui no Moda Centro Santa Cruz, tá bom? Então, não perde tempo, corre, vem estocar a loja de vocês, vem comprar barato, revender, lucrando muito. Porque aqui você não gasta, gente, vocês investem e tem lucro. Porque R$14,00, tem chance maravilhosa. A mercadoria dele é super de qualidade, vão todas perfumadas. Então, já entre em contato, 819-9577-7486, tá bom? Não esquece de deixar a sua curtida, deixar o seu likezinho, né? Deixar o seu comentário, compartilhar e se inscrever aqui no canal, se não for inscrito. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E também me acompanha lá no Instagram, arroba feiras de Pernambuco Betânia Lima.